10 ações que vão pagar dividendos em 2021. Vou te apresentar uma lista com as prováveis top 10 em relação a dividendos. Tem números muito interessantes, algumas das ações realmente eu considero muito boas e te convido a assistir esse vídeo para a gente refletir junto sobre top 10 pagadoras dividendos. Olá, seja bem-vindo ao canal, sou o Petr Sussiqueira, educador financeiro. Vamos falar de um assunto muito recorrente no canal, você deve saber aí que eu falo muito dividendos porque é receita de dinheiro sem trabalhar. Então estou utilizando aqui uma notícia publicada no site Money Times para servir de base para uma discussão saudável, te apresentar aqui informação. Então informação gratuita, informação disponível na internet. Vamos comentar as 10 ações que pagarão mais dividendos em 2021. Mais dividendos, quer dizer, estão as melhores. Eu interpretei assim. O site é escrito aqui e a pessoa vem falando e eu já vou direto aqui nas 10 ações com potencial. Está aqui a listinha. Vamos falar da primeira Copasa. Copasa é de saneamento. A Vale, mineradora. Tupi, com retorno aqui de 9,9. A Engie, do setor de energia elétrica. Um retorno de 8,4%. Até agora foi recomendação de compra. Não é minha, é do site aqui. Então é para recomendação de compra. Para Copasa, realmente Copasa, eu fiz um vídeo, achei boa. Vale, realmente pagou muitos dividendos ano passado. Tupi, eu não me aprofundei nela, então. Mas é recomendação de compra aqui. A Engie é recomendação de compra também. Aí vem algumas neutras aqui. Por exemplo, Banco do Brasil, a recomendação é neutra. Eu aqui te convido também a dar uma olhada em BB Seguridade, que está bem legal. Eu acho que BB Seguridade, na minha visão, tem melhores números do que o Banco do Brasil. E a recomendação é neutra. Tegma, também uma recomendação neutra. Banrisul é um banco do Rio Grande do Sul. Um abraço aí para os gaúchos, para as gaúchas, para o pessoal do Sul, Santa Catarina, Paraná. O Sul é um local muito bom. Quem não conhece, eu te digo que às vezes você pensa que está fora do Brasil. E Banrisul é um banco estadual, mas tem bons números, hein? Faz vários anos que eu sempre vejo o pessoal falar de Banrisul. Faz sentido também. Olha só, um retorno de 7,8%. Mas aqui a recomendação de Banrisul, no momento, é neutra. Mais duas recomendações de compra agora. De CPFL, com retorno de 7,5%. Aqui já é compra. Transmissão Paulista, a recomendação é compra. Transmissão Paulista realmente é uma empresa de energia elétrica, muito conhecida por fazer ótimos pagamentos de dividendos. E Thaísa, mais uma aqui. A Thaísa é neutra. Eu até te convido a pensar melhor sobre esse neutro aqui, hein? Porque Thaísa, muita gente gosta dela. E olha o retorno, 7%. Esse retorno aqui é de dividendos. E aqui as recomendações. Destas aqui, vamos aprofundar em uma que eu não conheço muito. Vamos ver, dar uma olhadinha em Tupi. Vamos olhar junto Tupi? Você quer ver comigo? Então fica aí, vamos olhar Tupi. Bom, temos os números de Tupi. Ação custando R$20,50. E olha só a valorização de Tupi. 73% nos últimos 12 meses. Temos um gráfico de 5 dias, mas vamos mudar para 5 anos. Para ver a valorização, olha só. Ela saiu de R$10,00 aqui, R$10,00 aqui. Bateu um topo em R$26,00. Aqui caiu forte. Voltou aí a casa de R$10,00. E agora, momento de subida a R$22,00. Então, o que mais aqui que eu olho? Olha só, o PL está negativo. Isso aqui não é muito bom. O dividend yield também não tem a informação e o ROI negativo. Então, não são números agradáveis aí na minha visão. Vamos olhar a outra. Tegma TGMA3. A Tegma é de gestão logística. Custando R$19,10. Uma valorização de 14%. Um gráfico aqui. Desde 2016, veio subindo. Bateu o topo em R$40,00. Depois caiu e agora na casa aí de R$18,00 agora. R$19,00. Deixa eu ver alguns dados aqui rapidinho, tá, gente? Tegma. Dividend yield R$1,78. PL 17. E um ROI de R$11,00, tá? Beleza. Nada muito fora do normal. Nem que desabone. Nem nada espetacular até agora. Vamos dar uma olhada. Só mais uma aqui. CPFL. Aqui é CPFE3. Aqui é uma empresa de energia. Custando R$30,00. Um dividend yield de R$6,00. Já está mais atrativo esse dividend yield. O gráfico também dentro da normalidade. Nada assim que fuja aos olhos. Tag along aqui 100%. Bastante liquidez. Vamos ver os indicadores. Dividend yield de 6%, então está aprovado. PL de 9 também está aprovado na minha visão. E um ROI de 25. Bacana. Bons números aqui. Esses números me agradaram mais do que o das outras duas. Vamos ver os dividendos? Olha só. Dividendo bom, hein? Ó, R$1,80 aqui. R$2,020. R$2,019,48. R$2,018,22,27. R$2,017,21. Dá para perceber que paga uma vez só por ano, hein? Uma vez. É bom aquelas que pagam 3, 4, 5 vezes. Quanto mais pagamentos, melhor. Então essa aqui paga uma vez só. Voltando aqui, se fosse para eu escolher uma, algumas dessas ações para você estudar com mais carinho, quais eu indicaria que vale a pena o estudo? Copasa, vale muito o estudo. A Engie, vale muito também estudar ela. Transmissão Paulista. E Thaís, eu recomendaria o estudo nessas ações aqui, dessas apresentadas. Agora, comenta aí para mim, aqui embaixo. Dá uma pausa no vídeo, se quiser. Qual dessas ações você considera as melhores? Pode citar aí umas 3 delas. Quais são as melhores? Vamos nos ajudar, vamos comentar. Eu leio todos os comentários e respondo os máximos que eu consigo. Sou Peterson Siqueira. Deixe o seu joinha, compartilhe e inscreva-se no canal. Vídeo todos os dias, 18 horas. Bora ganhar dividendos. Música Legenda por Sônia Ruberti